Oioris, tudo bem Oioris? Eu tenho rinite e sinusite, ando sentindo muita falta de ar, tosse, dor no peito, duas vezes tive chiado, significa começo de asma? Pode significar Oioris, é assim, não dá pra falar, Oioris, né? O Rioris, talvez, né? Porque o H, em alguns casos, é pronunciado. É, não dá pra gente ainda dizer, realmente, se você está com um processo de asma por causa disso. O que nós temos em literatura, que nós temos, realmente, em consensos médicos, é que um paciente com rinite mal tratada evolui pra sinusite, essa sinusite aumenta a produção de secreção e essa secreção, por sua vez, ela, então, causa o chamado gotejamento pós-nasal, que leva, então, um broncospasmo, tá? Muito bem, então, esse broncospasmo pode, então, ser um sintoma de asma, então, pode ser, sim, que você esteja desenvolvendo um paciente de asma, tá bom, Oioris? O que eu recomendo você fazer é você entrar em contato com a nossa telemedicina, 21 99374 2042, conversar com um dos nossos médicos e pedir pra que eles orientem melhor você. Sugiro que você digitalize todos os exames que você tem, também as receitas, tudo, tudo o que você tiver. Mande pra ele. Pode ser que não haja necessidade de você estar presencialmente conosco, mas quem vai dizer isso é o médico que vai lhe atender. Se ele sentir, não, você precisa estar aqui, a gente precisa escutar seu pulmão, precisa complementar com algum tipo de exame, aí a gente realmente vai orientar você que procure o projeto, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, Oioris. Muito obrigado.